Olá a todos, meu nome é Marcelo Mazza do Nascimento, sou presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia com muita alegria que nessa diretoria estamos comemorando os 40 anos do Jornal Brasileiro de Nefrologia um jornal que por todo esse período vem contribuindo de uma maneira inestimável a área científica da nefrologia, informando e educando toda a nefrologia e os nefrologistas brasileiros em especial o professor Miguel Carlos Lirela, seu editor-chefe, que vem trabalhando de uma maneira incansável cada vez mais na progressão e evolução do nosso jornal queria congratular a todos aqueles que vêm trabalhando e já trabalharam na construção do nosso jornal a todos os seus revisores, aos seus editores, aos seus colaboradores deixar aqui o agradecimento de toda a nossa diretoria, a todo o seu corpo editorial que vem trabalhando de uma maneira incansável por aperfeiçoamento e evolução do Brazilian Journal of Nefrologia